Pedimos desculpas pelo transtorno da transmissão, infelizmente choveu muito aqui em Macapá antes da rodada e a parte elétrica não estava suportando aqui o equipamento da Prisma Comunicação Audio e Vídeo. Mas conseguimos resolver em parte e estamos aqui para transmitir o restante do jogo do segundo tempo, onde está 1x0 para o Philadelphia diante do Clube Atlético Jari. Mas o Atlético Jari está jogando com um jogador a mais. Boa noite, Gerson. Boa noite, César. Boa noite a todos que estão acompanhando a transmissão agora pelo canal, seguindo aqui com o segundo tempo do jogo entre Clube Atlético Jari e Philadelphia no Campeonato Sub-17. Muito bem, Gerson. A equipe do Clube Atlético Jari vem impressionando. O Philadelphia está com um jogador a menos, acabou de ser expulso. Você pode explicar aí esse lance da expulsão? Na verdade, o jogador número 8 já tinha o cartão amarelo, fez uma falta passiva de cartão amarelo, mas saiu de quadra no momento que fez a cota de uma substituição. A arbitragem mandou voltar, ele foi expulso e o Philadelphia ficou com um jogador a menos. Agora já completou. Muito bem, a gente agradece você que está esperando, ansioso, a comunidade do Larajal do Jari, torcendo pelo Clube Atlético. E o gol! Gol! Do Fila Dálfia! É assim, final do Clube 17. E aí, Gerson, resultado justo? É o resultado até agora, porque é um jogo muito igual, né? Mas o resultado, por favor do Philadelphia, é porque eles fizeram a zero, né? E aí o tempo foi passando, o Jari partiu, passiu para tentar o empate, no contra-ataque agora o Philadelphia fez o segundo gol, ampliando o placar, e ficando numa situação mais cômoda do jogo. O Philadelphia aproveitou o retorno do jogador, porque estava com três jogadores de quadra e o Clube Atlético Jari não conseguiu empatar o jogo, né? Em favor de si, a questão numérica, né? Que estava jogando cinco contra quatro, né? E o Philadelphia conseguiu completar o time e agora está jogando numa situação de contra-ataque. Atenção, bateu na trave, chegou ali o jogador número sete da Philadelphia, o jogador Daniel. Tenta chegar ali o Clube Atlético Jari, já pica a bola com a posse de bola ali, que é o Número Valdei, chegou ali o Daniel, mais uma vez perdeu. É a chance do Jari diminuiu para cá, atenção, olha o contra-ataque. O passe totalmente equivocado, Gerson. É a ansiedade de estar chegando a equipe do Jari, né? O tempo vai passando, precisa fazer dois gols, mas tem que ter calma, né? Tem que ter calma, tentar trabalhar essa bola com uma bola roubada, é um contra-ataque, perder uma oportunidade até de poder diminuir a diferença que tem no jogo. Muito bem, daqui a pouquinho teremos a outra semifinal entre Cruzeiro Amapaense versus Desportiva. As duas equipes já se encontram em quadra, por motivo da chuva, infelizmente tivemos uma atrasa de praticamente uma hora e meia. Uma hora e meia, né? E está acontecendo o primeiro jogo ainda da rodada e daqui a pouco teremos o segundo. E chegar no final da noite com a disputa da Série A1 de adulto masculino, também esperando aí o Juventus, o adversário de hoje, para a grande final. Não teremos a semifinal feminina por questão de medidas judiciais. Comissão disciplinar julgando o recurso impetrado pela Sobev. E aí está no tribunal para decidir quem virá para a semifinal para enfrentar o Jumac entre Flamengo e a Sobev. Gerson. É, teve essa questão administrativa, né? Que um recurso que foi impetrado e está sendo ainda analisado pela comissão disciplinar e que a gente aguarda ainda pelo resultado do julgamento. Isso aí está influenciando a não realização do jogo feminino entre a Sobev e Flamengo. Muito bem, segue o jogo aqui pelo Sub-17. O Jari vai perdendo por 2 a 0. Filadélfia vai colocando um pé na final. E o Jari não desiste. Atenção, lá vai o jogador, camisão número 8. Chegou, passou, sai o goleiro Mário. Chegava por ali o Júnior, mas o goleiro foi preciso. Mais uma finalização de longe. O Boquitia da equipe com o Jari. Chega por aqui o Jari mais uma vez, agora trabalha a bola com o Vitinho. Vitinho domina, atravessa ali com o Júnior. Puxou para a ala direita. Abriu com o Vitinho mais uma vez. Recebe, parte para cima da marcação. Conseguiu, saiu ali na marcação, na cobertura. O jogador, que é o, não dá para identificar, o número 13. Não está na relação aqui, né? O nome do jogador número 13 do Finadélfia. Já atravessa ali a bola, marcação 4 segundos. 4 segundos, o goleiro ficou correto com a bola retida por 4 segundos. Tira o dia 20 direto em favor da equipe do Jari. O goleiro Mário bobeou ali, né? O Jari tem de tentar fazer um gol. E entrar no jogo. É, e voltar para o jogo, porque da forma como estão jogando, o Peladélfia com uma marcação muito próxima, muito baixa, mas uma marcação muito próxima com a cobertura. O Jari está tendo dificuldade em tentar sair desse tipo de jogo. Será que essa marcação aí, baixa do Peladélfia, é em função do resultado? É em função do resultado, ele já segura a questão do resultado. Porque o jogo aqui, antes de começarmos a transmissão, o jogo estava muito equilibrado, Gerson. Muito equilibrado, é. Na verdade, ele continua equilibrado. Atenção, bateu! E no pintinho, acabou finalizando em cima da barreira. Perde uma grande chance, diminuiu o placar agora, Gerson. Fim de parto! Vitória da Filadélfia! O goleiro Mário ali tirou a camisa, o treinador veio chamar a atenção dele, vai receber cartão amarelo, pode prejudicar a equipe do Filadélfia. Às vezes, na emoção, o jogador não pensa, não é, Gerson? Não tem necessidade disso, chutar a bola para longe, tirar a camisa, vai levar cartão. Porque o jogo encerra, para a questão da punibilidade com cartão, quando o atleta sai da quadra. Enquanto ele estiver no ambiente de jogo, ele pode ser punido. muito bem, e só para verificar, ele não está atingirado, tem um cartão amarelo, está agora, recebeu, e está no jogo da final. O link, por favor, aqui, para a coordenação, vai chegar aí para o pessoal. Gerson, mais um jogo muito bom, categoria sub-17, a equipe do Filadélfia conquista a vaga em cima da boa equipe do Jari. É, né? É, uma boa equipe. Percebemos que as duas equipes têm uma base boa para o sub-20 também, né? É, com certeza, esses atletas todos vão estar, provavelmente, no sub-20, né? E isso aí já mostra que a qualidade técnica é a boa condição que eles vão ter de entrar para a competição. Muito bem! A gente agradece você aí que está acompanhando. Pedimos, mais uma vez, desculpas pela transmissão não ter iniciado no horário marcado, por conta da chuva. A energia no ginásio também não estava contribuindo. Mas conseguimos resolver uma segunda opção e iniciar a transmissão na metade aí do segundo tempo dessa grande decisão. Agora vamos ter Cruzeiro Amapaense versus Desportiva, tentando, numa das duas equipes, chegar à grande final para enfrentar o Filadélfia. Logo em seguida, teremos Cerne versus Águia, pela Série 1 de futsal adulto masculino. Gesso, são dois grandes jogos daqui a pouco. Já tivemos esse aí. E a noite promete, né? É, a noite promete, né? Já tivemos um grande jogo. Vamos ter um outro grande jogo, né? Do sub-17. Vai ser entre a equipe do Cruzeiro e a equipe da Desportiva. É o Cruzeiro que já está na final do sub-15, né? Junto com o Jari. O Cruzeiro tem a possibilidade de chegar também para a final do sub-17. Mas a Desportiva vem completa aí, com força para lutar também pela condição de buscar a vaga na final. Jogo de muita expectativa. São duas novas equipes dentro da liga. A equipe do Cruzeiro e também do Desportivo. Colocando a disposição de disputar esse certame na categoria de base. Aonde nós dependemos do calendário nacional para indicar o campeão dessa categoria para a nacional, né, Gesso? Sim. Estamos dependendo da finalização do campeonato, né? A disputa do campeonato brasileiro. E isso aí é um incentivo, né, para esses meninos, né, para esses atletas jovens que estão se preparando aí para disputar essa semifinal. E quando chegar a final, se conquistar o título para tentar buscar essa vaga na participação. É, nós tivemos nesse campeonato agora, sub-17, nós tivemos dez equipes. E a procura para esse ano já se iniciou e a expectativa é que aumente a quantidade de clubes para disputar. Nós temos uma regra básica. O máximo de equipes na Série A1 é 12, podendo chegar até 16. Desse limite não se passa. Aí as equipes que procuram a liga para iniciar nessas categorias, inicia-se também a Série A2. E tudo vai ser trabalhado anualmente, pelo período, se vai cair quatro, se vai cair dois. E assim vai nas demais categorias, Gerson. É isso aí, é uma situação que a liga está organizando, né, pelo fato de estar iniciando as competições nessa temporada 2021-2022. E aí as equipes, elas vão se alinhar dentro desse quantitativo. Fazendo a primeira Série A1 e depois a Série A2. Da mesma forma, a gente tem que estabelecer um limite, porque senão a gente não consegue nem fazer a competição, né. Já tivemos um número maior esse ano, mas que vai haver aí um rebaixamento, né. E que a gente tem a perspectiva de completar. Não, na base não terá rebaixamento. Não terá rebaixamento. Caíram oito equipes, ficaram doze para esse ano. Esse ano de 2022, as doze equipes irão disputar o campeonato. Como o certame de 2021 não houve a Série A2, e vai haver esse ano de 2022 agora, aí abre-se o rebaixamento, aliás, o acesso, perdão, para Série A1 e completar o limite de dezesseis equipes. Será dessa maneira. Essa estratégia é muito bem pensada, né. Essa estratégia é muito bem pensada, porque assim dá condição de ter uma organização, um parâmetro de organização com os mesmos quantitativos dentro das respectivas categorias. Sendo que esses oito clubes que caíram da Série A1, já tem vaga garantida na Série A2, e vai complementar, esse ano pode até que tenha vinte equipes na Série A2. Não vai ter problema nenhum. A forma de disputa será em grupo. Certo. E depois subirá apenas quatro. Perfeito. Muito bem, Gesso. Já iniciou o jogo aqui, a segunda decisão dessa noite. Cruzeiro e Desportiva na disputa pela vaga na grande final. Já trabalha ali o Cruzeiro. O Cruzeiro vem assim. Com o goleiro número um, Rian. Quatro, Alisson. Número cinco, Caio. Oito, Wagner. Nove, Jeremias. Dez, Iago. Treze, Rian. Kaique. Temos dois, Rian. E o Desportiva também. Inicia ali com o goleiro, Petros. O Marcos, camisão número onze. Tem o número oito, Gustavo. E o dez é o Caleb na quadra. E o goleiro, já falado ali, o Petro. E o número quatro, Rian Guilherme. Esse é o grupo do Desportiva inicialmente, gente. O que esperar desse jogo? Ah, um jogo semelhante ao primeiro jogo. Um jogo de muita marcação, né? Muita briga por espaço. Porque sem meninos jovens o jogo é muito rápido. E com certeza... Agora tem uma coisa que a gente vê, vocês... É o quantitativo de atletas, né? A Desportiva tem mais atletas como opção no banco de reserva que o Cruzeiro. O Cruzeiro tem apenas dois atletas, né? Mas vamos para o jogo. Vai o lance, Iago! Número nove. Jeremias abre o placar agora para o Cruzeiro, Gerson. Toda a jogada do número dez do Caleb. Do Iago. É do Iago, né? Desculpa, é aquele do Cruzeiro. O Iago fez toda a jogada pelo lado esquerdo. Cruzeu o Jeremias sozinho dentro da área. Ele atrapa, fez o gol com muita facilidade. Muito bem, Gerson. Só lembrando que agora ali já tem duas faltas, início de jogo, Desportiva, né? É, Desportiva fez uma marcação mais forte e acabou cometendo duas faltas, né? O Iago do Cruzeiro é o grande destaque dessa equipe, né? E teve ausente no último jogo da primeira fase. Suspenso por dois cartões amarelos e voltando hoje aí nessa decisão. Voltando e voltando bem, né? O capitão da equipe já está comandando, organizando a questão das jogadas, né? Organizando até o posicionamento dentro da quadra. É o líder, né? Na verdade, o líder da equipe. E ele tem apenas 17 anos ainda. É garoto jovem que promete, né? Mas já experiente, né? É assim. Diferenciado. Dentro da categoria dele, está muito bem. Já trabalha por ali. A defesa do Cruzeiro que ganha o arremesso de meta. Vai sair o goleiro Petros. Já sai ali com o Jeremias. Jeremias chegou o André. Camisa número 3 agora fez a falta ali do Desportivo. E ele que está pendurado, o André. Está pendurado o André? Está pendurado com o cartão amarelo. Então tem que ter cuidado, porque caso leve o segundo cartão amarelo, a equipe passar para a final vai ficar fora, né? Vai ficar fora. Então deve jogar com muita prudência. Com certeza. Mas ali já chegou mais uma vez. Colocou as duas mãos na cota do Rian Caique. E o árbitro sinalizou alguma coisa irregular e está expulso. Ele está expulsando o auxiliar técnico Paulo Sérgio, porque ele está usando o celular no banco de reserva. E não pode, né? A regra não permite. E não pode. Não pode. Ele está usando o celular no banco de reserva, a regra não permite. É expulsão. É lance de expulsão. Cartão vermelho mesmo. Está correto, é arbitrário. Falta de conhecimento da regra, gente? É, falta de conhecimento da regra, né? O pessoal tem o hábito de estar com o celular no bolso e acaba indo para o banco de reserva. Aí não pode. Aí ele foi usar o celular. Pegou o celular, ficou na mão, caracteriza o que está usando. Com certeza. Celular é para estar no bolso, então, né? Não, nem no bolso. Celular é para estar fora da quadra. Ah, perfeitamente. Agora esclarecida a regra do futsal. Por isso e o motivo do Paulo Sérgio. Paulo Sérgio que foi jogador profissional, né? É, jogou. Jogou também na Copa do Mundo, né? Foi campeão pela Nigéria. Equipe lá do bairro do Pacoval. Conhecido como Paulinho, né? Infelizmente cometeu esse erro aí. Olha o lance, atenção, saiu o goleiro Petros, faz a defesa. Figura ali. O Petros não, Rian, perdão. Petros é o goleiro do Desportiva. Já chegou ali, mais uma vez, o caminho número 8, Gustavo, finalizou sem direção. Vai vencer no Cruzeiro pelo placar de 1x0. Palácio dos Esportes, a marca de campeão. O Bolas Medel, a bola oficial da Liga de Futsal. Apoio cultural, olha, atenção, chegou, bateu. O desvio do goleiro. O árbitro sinalizou, tiro de canto. Tiro de canto, o goleiro desviou a bola. Apoio cultural, deputado federal, Cássio Favacho. Deputado estadual, Júnior Favacho. Olha o chute, fraquinho do André, tocou de lado, atenção. Deixou. Chega a marcação, fecha ali do Iago. Olha a antecipação. E lá vai o jogador, que é o Rian Kaique. Eu vou ter que chamar só de um nome. Ou Kaique ou Rian. Mas o goleiro também é Rian. E tem o Rian e o Rian de Lerner, né? Isso, muito desportivo. São quatro Rian. Impressionante a quantidade de Rian no jogo. Dóis em cada time. Só lembrando mais uma vez o apoio cultural, deputado federal, Cássio Favacho. Deputado estadual, Júnior Favacho. Vereadora Luânio Favacho. Trabalhando em pau do esporte. É do futsal amapaense. Prefeitura Municipal de Macapá. Em nome do prefeito, doutor Furlan. Agradecer também a Secretaria Municipal de Saúde. Em parceria com a Liga de Futsal do Amapá. Já trabalha ali pra vez do Gustavo. Fez o lançamento pra ninguém. A equipe do Desportiva. Chegou em segundo lugar, Gerson. No grupo B. E o Cruzeiro em primeiro, né? Por isso, fazendo aí essa decisão. Pra enfrentar o campeão da chave. A. Que foi em Filadélfia. Que conseguiu a vaga logo a pouco. Já chega o Iago por aqui. Domina. Volta o jogo. Trabalha lá com a camisa número 4, o Alisson. Busca o passe pro Jeremias, mas o passe muito forte. Chega ali o Gustavo pra fazer a cobrança. Alguma modificação, taticamente, no Desportiva, depois que sofreu o gol, Gerson? Não, não. Eles continuam. Aquela coisa. Eles não estão no primeiro tempo, né? Sofreu o gol. Mas tá trabalhando com cautela, com prudência. Que também não adianta sair de qualquer jeito, né? Que corre o risco de sofrer mais gol. E aí fica mais difícil de tentar reverter o placar. O Cruzeiro já tem uma postura diferente, né? É mais retrancado. Depois que fez o gol, se retrancou mais. E busca sair no contra-ataque. É, o Cruzeiro, o Cruzeiro agora, o Cruzeiro resolveu fazer uma marcação mais baixa, né? Pra tentar roubar essa bola e sair no contra-ataque. Essa foi a estratégia pensada pelo Armando a partir de agora. O Armando Carvalho aí, treinador do Cruzeiro. E o Lucas Frazão do outro lado. Já domina ali o Iago, atenção, girou, bateu. O Petros foi preciso no desvio, Gerson. Reflexo puro. Reflexo puro do Petros, né? A bola foi bem chutada, forte. Ele, como é um goleiro que tem uma boa estatura, né? Ficou fácil pra ele dar o tapinha na bola. Mas foi uma jogada perigosa do Iago. A atenção rebateu, chutou. A bola passa na frente da meta do goleiro Petros. E ganha o remesso de tiro inicial ali. Tiro de meta. Então, troca-troca. Pedido de tempo. Pedido de tempo para o Desportivo. O treinador vai tentar corrigir posicionamento ou atitude do Desportivo, né? Porque o Desportivo tá deixando muito espaço. E o número 10 do Cruzeiro, o Iago, ele tá conseguindo fazer toda a construção da jogada, principalmente aqui pela esquerda. Que é o forte dele, né? É, o forte dele. Mas ele tá se movimentando na fase ofensiva em toda a parte. O forte dele, pelo fato de ser canhoto, é jogar sempre pelo lado esquerdo da quadra. Então, ele tá buscando isso. E pelo fato dele já ter feito a jogada do gol, agora ter feito novamente uma jogada, um tiro cruzado, o técnico perde um tempo e vai tentar reorganizar a questão da marcação. Perfeitamente, o Cruzeiro, pelo outro lado, já se segura ali a estratégia com o Armando Carvalho. Fazendo com que a equipe saia esse movimento, pra fazer uma jogada ali de fundo e na chegada completar pro gol, Gerson. Ele aproveitou o pedido de tempo da própria esportiva pra orientar, né? Veja só, marcação meia quadra, linhas próximas, né? Marcação dos dois linhas próximas, ocupando os espaços. Já houve o troca-troca ali no da esportiva. Entra em quadra agora pra jogo o Robson, camisa número 6, que trabalha aqui com o Marcos na troca de passe na quadra, no meio da quadra. Já trabalha ali, já olha a roubada de bola mais uma vez, acaba saindo o enremesso lateral. E daqui a pouquinho, o Cerny versus Águia Esporte Clube. E já trabalha lá, o Robson trabalhou, buscou o Gustavo. Recebeu, trabalhou aqui com o Marcos, Marcos volta no Robson. Tentou o passe ali invertido, a marcação do Cruzeiro chegou, atenção, bateu! O Alisson chegou ali na roubada, Gerson. Houve o desvio, né? O desvio do goleiro. O Petros mais uma vez ali. Mais uma vez, o Petros saiu, fechou muito bem o ângulo e conseguiu fazer a defesa. E conseguiu fazer a defesa e tem tiro de canto o Cruzeiro. Olha o Iago, atenção, sobrou, rolou, o goleiro, o Petros saiu normal na bola. Já coloca o contra-ataque, saiu muito lento ali a decisão dele do Gustavo. Mas saiu ali o jogador agora com a camisa número 10, o Caleb, atenção, finalizou. A defesa do goleiro em dois tempos, fica de posse de bola. Agora a gente trabalha com as mãos. Já a saída aqui com o Jeremias na ala esquerda. Abriu com o jogador que é o Rian, o Kaique. Ô, Caleb! Não acertou o chute ali, uma grande oportunidade agora para o Desportivo. Tiro de meta para o Cruzeiro que vai ser cobrado pelo goleiro. O árbitro paralisa, vai organizar ali a costa de capitão. Colocar a braçadeira de capitão que caiu, né, do jogador do Cruzeiro, número 10, o Iago. Essa hora aí, César, tem que parar o jogo para arrumar, porque o capitão precisa estar identificado em quadro, através do uso da braçadeira. E se ele não tiver com a braçadeira? Ele não pode jogar sem a braçadeira. Perfeito. Ele estabelece que ele tem que estar identificado com a braçadeira para poder assinar a súmula sendo representante da equipe. Se você que tiver alguma dúvida da regra, mande seu like, mande sua mensagem e pergunte para o professor Gerson, que no intervalo ele responderá. Já tem ali o Kaique para fazer a cobrança do arremesso lateral, vai vencendo o Cruzeiro pelo placar de 1 a 0. Gerson, um detalhe, né? O Desportiva já chegou à quarta falta, ainda não estourou, mas já está no limite. É, está no limite, né? E tem que ter cuidado com a questão dessa marcação. É um jogo muito rápido, buscar uma marcação para dar um bote errado, você fica com risco de cometer mais faltas ainda. Já saiu aqui, a atenção chegou, recebeu, o árbitro disse que não houve nada. O jogador Kaique está no chão, paralisou agora. Mas a impressão que eu tive é que foi falta. Pois é, né? A imagem mostra um detalhe, o árbitro teve outra visão. É porque o jogador toca a bola e o pé dele é atingido, né? Aquela coisa, o jogador do Desportiva chegou atrasado, né? Segue a jogada ali com o Robson na cobrança de arremesso lateral e trabalha com o Petros. O Petros tentou fazer o lançamento do domínio do Gustavo. Chega a marcação do jogador Alisson. Já vai, atenção ali, o camisa número 2, que é o Rian, pelo Desportiva. Chega o Iago, do indomínio, chega a marcação do Gustavo. Trabalha por aqui com o Alisson. Atenção! Tocou errado, Alisson! Mas o Gustavo não aproveitou. Já vai chegando mais uma vez agora ali o Iago. Fica no chão o goleiro. Posto de bola do Cruzeiro. O jogo meio truncado, com muitas faltas, né? É, muitas faltas. O goleiro sentiu na jogada lá que ele saiu para a Vafá. Mas ali o árbitro não marcou a falta, né? O árbitro não sinalizou falta. Não, não, foi a bola que bateu nele. A bola bateu nele? Atingiu uma região importante do corpo, ele está sentindo. Com o abdômen, né? Com o abdômen. O jogo reinicia com bola ao chão, em favor da equipe do Cruzeiro, que tinha posse de bola. Perfeitamente, já a bola jogada, colocada para jogo. Chega ali o Kaique, que tem o domínio. Aí que vem se destacando nesse jogo. Ele e o Iago pelo Cruzeiro, né, Gerson? Mas cedeu o remezo e o tiro de canto. Atenção, interceptou na posição errada. O árbitro vai mandar voltar? Na hora da cobrança? Ele vai voltar, voltar, voltar. Já mandou voltar e o lance na trave! O chute do Danilo assustou o goleiro ali, Rian. Sai arremesso lateral lá pelo lado direito. Tem o domínio. Mandar um alô aí para o nosso diretor de comissão da arbitragem nacional da VLF. Professor Edson de Medeiros. Edson de Medeiros vai fazer uma visita aqui no estado do Amapá. Em breve. Já procurou por ali trabalhar a bola mais uma vez. Agora saiu. O Alisson atrapalhou, recuperou. Ele tentou receber na diagonal. O melhor. Olha o Gustavo. Atenção. Abriu. Kalebe bateu. Perdeu. Sobrou. Tira dali o Iago. Afasta o perigo da defesa. O que faltou para o gol? Faltou para o gol? Transpor o goleiro. O goleiro está muito bem no jogo. O goleiro do Cruzeiro, o Rian. Está muito bem no jogo. Sai com muita segurança. Ele não tem um porte físico muito avantajado, mas agarra muito bem. Já saiu ali mais uma vez. Trabalha agora. Olha ali o Jeremias. Queria a falta. O Abriu disse que não houve nada. Segue o jogo. O Jeremias quis dar o drible em raio X, né? Já tentou buscar ali mais uma vez o Robson. Tem o domínio. Vai começar o jogo aqui com o Rian. Chega o Iago. Uma marcação alta agora do Cruzeiro. Meia alta, na verdade. Já centralizou ali. Olha, jogando pelas costas da defesa, o Gustavo. Chega de cabeça. O Gustavo tem que pegar umas oportunidades para você estar empatado, né? E tem desperdiçado, né? Será que é o nervosismo? Às vezes a ansiedade, um pouco de nervosismo, né? Essa garotada não está acostumada com jogos transmissíveis, transmitidos, né? Assim, ao vivo. E certa cria realmente essa ansiedade, né? Essa ansiedade é a questão. Eles têm experiência, assim, em jogar. Não uma competição em si, né? E aí um jogo desse é eliminatório. Se perder está fora, eles querem chegar à final. Eles querem se esforçar para isso. Olha o lance que o Jeremias finalizou. Melhor o goleiro Petro. Eles querem se esforçar para chegar à final. O Caleb é que tentou evitar a saída de bola, não conseguiu, Gerson. É, ele não conseguiu e quase que ele gera novamente um ataque em palma do Cruzeiro, porque o toque dele foi errado, né? Já trabalha ali o Kaique. Atenção, paralisou ali o lance, não está valendo nada. Não está valendo nada porque tem duas bolas na quadra. Gerson, o treinador Lucas já ia fazer uma substituição e meio que... Que bocada, né? Está aí, só que houve um erro na substituição. O jogador entrou antes do companheiro sair e quem entrou errado está levando o cartão amarelo. Talvez não foi nem por isso que ele paralisou o jogo por causa da segunda bola, mas sim pela irregularidade na substituição. É, foram duas coisas que aconteceram ali simultaneamente, né? É verdade. Já trabalha ali o goleiro Rian, o Cruzeiro. Busca a bola. Trabalha na ala aqui com o Kaique. Kaique segura. Chega a marcação do André. Fez o lançamento para ninguém. Acabou caindo sozinho. Chega ali o Gustavo, tem o domínio. Chega também o Jeremias na marcação. Chega agora o Alisson. Avançou a marcação, o Cruzeiro. Atenção, olha a chance, perdeu! E o gol! Alisson, camisa número 4. No rebote do chute do Jeremias, a bola volta nos pés dele. Ele sozinho, só a trave. Qual foi o resultado desse gol? O jogador desportivo prende a bola dentro da área, recebendo uma marcação. A marcação sob pressão. Se livra da bola. Joga para a lateral, joga para a escanteia. Mas perde a bola e leva um gol. É verdade, Gerson. Está faltando um pouquinho de experiência para essa garotada do desportivo. Até mesmo para o treinador, que em posse de bola na zona ofensiva da equipe adversária, ele está fazendo substituição e deixando a desvantagem a equipe dele numericamente. Ele está deixando a desvantagem numérica e outra coisa. O momento em que ele está fazendo substituição está equivocado. Ele tem que fazer a substituição quando ele tiver a posse de bola, uma saída de um lateral. Ou ele tiver a posse de bola para reiniciar o jogo. Já chegou por ali o Guilherme. É mais seguro fazer assim porque você não fica com o jogador a menos na quadra. Com certeza. Olha o Gustavo, você antecipou. É o primeiro tempo ainda. 4 a 1 em faltas. E 2 a 0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai chegando a mais uma final. Diante da equipe do Desportiva. O André fez o corte aqui para a direita. Chegou o Alisson. Interceptou. Cedeu o arremesso lateral. 2 a 0 é o placar. Em nome do Palácio do Pão Esporte. Prefeitura Municipal de Macapá. Bolas do Nedel. A bola oficial da Liga de Futsal. Apoio cultural. Deputado Federal Acácio Favacho. Deputado estadual Júnior Favacho. Vereadora. Luane Favacho. Vita a falta. Trabalhando em prol do esporte. E do futsal. Uma apanhense. Quinta falta estourada ali. Quinta falta do Desportiva. Sem necessidade nenhuma. A falta feita pelo jogador número 13. O André. Atropelou o adversário. E agora qualquer falta é tiro livre direto. E ele está pendurado. Se receber o cartão amarelo. E o Desportiva conseguir virar esse jogo. Ou seja. Conseguir a vaga para a grande final. Ele vai praticamente se despedir da competição. E já trabalha por aqui. Isso aí. O jogador. O André parece que estava meio nervoso no jogo. E o técnico imediatamente. O Lucas de Fatsal já atirou. Já atirou. Já substituiu ali. E ele está no banco de uma forma irregular. Não é, Gesso? É. Ele está de forma irregular porque ele está sentado no chão. Ele não pode. Ele tem que ficar em pé lá no fundo da quadra ou sentado na cadeira. Olha a defesa do goleiro Rian. Faz a proteção. Já chega por aqui o Alisson. Trabalha mais uma vez agora com o jogador que é o Wagner, camisa número 8. Acaba de entrar no jogo. Trabalha ali o Desportiva, corre atrás do prejuízo. Não vem ali o jogador que é o Guilherme. É muito Rian que a gente se atrapalha. Já trabalhou o Guilherme mais uma vez. Finalizou de longe. Atenção. Chegou o Gustavo. O Desportiva não pode mais fazer falta. Poder pode. Não deve, né, Gesso? Não deve fazer falta porque vai ter um tiro direto dos 10 metros, né? E a equipe do Cruzeiro está fazendo a marcação certinha. Cercando. Sem dar bote errado. Agora houve uma quebra de linha ali. Olha, atenção. Sobrou mais uma vez. Olha o chute. Bateu. Defesa de novo do goleiro Rian. E lá vai ali. O jogador caiu. Caiu ali pelo chão. O hábito não deu falta. Deu falta do... É, o jogador do Cruzeiro. Do Wagner, né? Cometeu a falta em cima do jogador do Desportiva, né? É a segunda falta do Desportiva. Que corre atrás do prejuízo. Já coloca ali agora o Gustavo. Mais uma vez com a porta de bola. O Gustavo que não sai, né, Gesso? É. Na disputa com ele ali, o camisa número 2 do Cruzeiro. Já vai trabalhar. Puxou o ataque agora. Saída de bola. Posse. Do goleiro. Não. É lateral. Pedido de tempo técnico para o Cruzeiro agora. Para o Cruzeiro. O Armando vai reorganizar. Está chegando o final do primeiro tempo, né? Tirando o final do primeiro tempo. E ele está tentando segurar essa vantagem de 2x0. Ou tentando fazer com que a equipe tenha uma respirada. É, também uma respirada. Só que porque na última jogada do Desportiva, o jogador passou entre dois jogadores e quebrou toda a marcação. E aí foi mérito do goleiro que fez duas grandes defesas. Então o que ele quer? Ele quer reorganizar novamente isso. Deixar a equipe dar uma respirada. Até porque ele tem um número de atletas muito reduzido para a substituição. E aí ele pega, reorganiza. Trabalha uma bola, já que ele tem a posse nesse momento em lateral. Posiciona a marcação. Posiciona a marcação e vai reorganizar a equipe. É a interpretação aqui do professor Gerson Monteiro. Já pelo lado do Desportiva, ainda no primeiro tempo. Mas busca diminuir o prejuízo para voltar do intervalo dentro do jogo. Que o placar de 2x0 também não está decidido. E tudo pode mudar no segundo tempo. Já trabalha por ali agora o jogador, que é o Wagner. Trabalhou com o Iago. Buscou aqui o camisão número 2. E a saída de bola agora com o Gustavo. O Gustavo está na quadra desde o início da partida. Não saiu em nenhum momento. Não poderia recuar. Não poderia recuar para o goleiro. Vai ser tiro livre e direto. Cobrança em dois lances. Cobrança em dois lances ali. Agora na linha dos 12 metros. Não, não. Onde o goleiro tocou na bola. Na posição da bola. Muito bem. Você apresenta por ali o Iago. Camisa número 10. Tatá enquadra. Tatá enquadra o jogador número 17. Danilo pelo Desportivo. Atenção, rolou, bateu e o gol. Gerson, 3 a 0 para o Cruzeiro. No primeiro tempo ainda. Iago, camisão número 10. Numa cobrança de falta. Bola rolada. Recebeu de volta. E o goleiro Petros não pode conseguir nada. É uma cobrança. É um erro da Desportiva. Mais um tiro livre e direto. É o primeiro. É o primeiro tiro livre e direto. O primeiro tiro livre. Agora, como saiu o terceiro gol do Cruzeiro? Um erro. Na questão da... Atentou para a jogada. Deu a bola para o goleiro de não podia. Foi um tiro livre e direto. Cobrado em dois lances. Mas o Iago fez o 3 a 0. Aparentemente, o Gustavo recebeu o cartão amarelo. Recebeu o cartão amarelo. O jogador número 8. Isso. E agora saiu, né? E agora saiu. E quem vai cobrar a falta é o Iago. O Iago tem a chance de fazer o quarto gol, né? É. O Iago tem o chute forte com a perna esquerda. Mas o Petros é um goleiro. O Petros é um goleiro de uma estatura alta. E já tem a estratégia, né? É. Uma boa envergadura. Já saiu. Bateu. Perdeu. Gerson. Eu nunca bati o tiro livre e direto. Mas se eu fosse bater, uma estatura do goleiro dessa, que o Petros tem, eu colocaria a bola no chão, nos cantos. Ia buscar dificultar a defesa do goleiro. É. Na verdade, ele tentou bater forte. Ele tentou bater forte. E tentou bater forte para tentar atirar do goleiro. E acabou isolando. César, final do primeiro tempo, né? Aproveitar aqui para mandar um recado para casa, né? Mandar um recado para casa, mandar um abraço. Um beijo para a minha esposa, Selma, que está acompanhando. Minha filha, no Vitória. Lá em casa, até a cachorrinha assiste pela TV. Imagina. A Nina. Ela assiste também, junto com as duas. Então, Vivi, Selma, beijo para vocês. Estamos aqui no ginásio. Muito bem a família do professor Gerson Monteiro acompanhando. E aproveitar também e mandar aí para a minha esposa, Shirley, e o meu filhão, Arthur César, que também acompanha os jogos. Eu recebi mensagem logo cedo, de casa, Gerson, perguntando se não ia haver transmissão, se ia ter jogo. E eu respondi que sim, que estava esperando a chuva passar. E não demorou muito, a chuva passou. Ainda bem que a chuva passou e a gente teve condições de realizar todo o trabalho, né? Atrasou um pouco, em torno de uma hora e meia, mas satisfatoriamente agora a quadra oferece totais condições e os jogos estão rolando. Muito bem, Gerson. Intervalo de jogo, as duas equipes por ali. O Desportiva parece que não entrou no jogo. Sofreu três gols nesse primeiro tempo. Uma equipe que não está centrada, mas sabe da responsabilidade de uma grande decisão. Sabe que também tem condições e que pode correr atrás. A grande questão que eu vejo da equipe da Desportiva é porque eles ainda não conseguiram, eles ainda não conseguiram definir um padrão de jogo. A gente percebe que o Cruzeiro tem o maior entrosamento, mas porque o Cruzeiro tem um jogador que desequilibra, que é o Iago. O Iago desequilibra o camisa número 10. Então, ele é um jogador que é o referencial do time. Eu não vejo esse mesmo nível de atleta na equipe da Desportiva. Então, isso daí, numa partida como essa, que exige técnica, velocidade, habilidade. Tomada de decisão. Tomada de decisão, o Iago tem tomado frente da equipe dele e tem tido sucesso nas jogadas que ele propõe. Aí a Desportiva fica com maior posse de bola, tenta pressionar o Cruzeiro, mas erra passe. E quando erra passe, há necessidade de retomar a marcação e eles cometeram seis faltas no primeiro tempo. Essas seis faltas e mais dois cartões amarelos que foram levados, ou um cartão amarelo, não foi um jogador que recebeu o cartão amarelo, que foi o Gustavo. Isso comprometeu diretamente o desempenho da equipe e desequilibrou na partida. Agora, o Lucas Frazão vai ter que tentar buscar uma nova motivação e, para a Desportiva voltar para o jogo, para a Desportiva voltar para o jogo, ela vai ter necessariamente que fazer um gol o mais rápido possível. Mas, para fazer um gol, precisa mudar a postura e a atitude. Precisa mudar a postura e a atitude e cometer menos erro. Principalmente o posicionamento em quadra. Precisa ser mais ofensivo e, na hora de definir, porque o Gustavo teve muitas chances na frente da área ali e não soube aproveitar. Ele está fazendo falta agora nesse jogo. Poderia o placar estar em 3x1, 3x2, né? Em um jogo bastante equilibrado. E percebemos que os garotos do Desportiva começaram a sentir quando perceberam que o placar foi se aumentando. É, a partir do momento que o placar foi aumentando, aí foi ficando... Parece assim que eles foram ficando um pouco mais entristecidos na quadra, né? A gente percebeu que eles sentiram um baque. E, assim, agora, como fazer uma equipe que está jogando superior a eles e eles têm que buscar pelo menos 3 gols para levar o jogo para os pênaltis. E não levar mais nenhum, né? É, não levar mais nenhum. Então tem que fazer pelo menos 3 gols para tentar levar para os pênaltis. E o desempenho realmente da equipe da Desportiva não está sendo satisfatório. Muito bem, o Desportiva já está voltando ali. O Cruzeiro também. Já vamos dar início ao segundo tempo. Logo em seguida, teremos Cerny vs Águia, a grande semifinal do Série A1 de futsal adulto masculino para chegar a disputar o título aí com o Juventus Amapaense, que já está aguardando o vencedor de hoje. Já o professor, o árbitro principal, o Heleno Freitas, e auxiliado aqui pelo Orivaldo Costa nessa grande partida. O Desportiva já está de posse de bola, já iniciou, coloca a bola trabalhada. Tem aqui o Gustavo. Trabalha muito embaixo. Faz a troca de passe agora entre o Robson e o Gustavo. Já avançou o Jeremias, a marcação levou o corte. Olha o contra-ataque. Atenção, não há jogada errada. Se recuperou agora a defesa do Desportiva. Chegou por ali o jogador, que é o Danilo. Já avança. Gustavo aproveita. Chega o Iago. Faz ali a interceptação, fica de posse de bola. Já partiu da marcação. Passou, abriu. Colocou. O goleiro Petros fez uma defesa ali no contra-pé, né, Gesso? É, no contra-pé. Ele ia caindo, mas como ele é um jogador que tem uma estatura muito boa, ele tirou com a perna esquerda. Já mudou o ritmo do jogo. O Desportiva precisa fazer um gol. E o Cruzeiro está jogando no contra-ataque agora, no erro do Desportiva. Vai jogar no erro do Desportiva. O Desportiva vai ter que sair, vai deixar espaço. Se o passe para o Jeremias tinha sido melhor, ia sair ele o goleiro. Foi que o passe foi um pouco curto, um pouco lento. Ele teve que voltar para buscar a bola e perdeu tempo. Por isso a marcação voltou, né? Eu, tecnicamente, acredito que o Gustavo não seja esse homem de passe. Ele precisaria estar na posição investida com o fixo ou jogando de ala. No passe errado que ele tentou forçar a jogada, armou o contra-ataque ali para o Iago, né, Gesso? É, olha o erro novamente no Desportiva. Um erro de lateral. O jogador não aproxima para receber. Tem um goleiro próximo. Joga com o goleiro. O jogador dá um bico para frente, pega a posse de bola e aí vai ter que reorganizar. O Desportiva está esperando muito do Gustavo, pelo jeito. Porque toda saída de bola sai com ele e é o jogador que menos saiu também no primeiro tempo. É um garotinho que já chama a responsabilidade para ele também. E lembrando também que o Gustavo recebeu o cartão amarelo. Então tem que ter um pouco mais de calma, um pouco mais de prudência no jogo. Com certeza. Já chega por ali o Desportiva, trabalha com o Robson, recebe o Gustavo, trabalha com o Caleb. A marcação ali do Cruzeiro, fechada. Tentou passar uma bola disputada ali, prensada. Atenção, Jeremias abriu. Finalização do camiseta número 2, que eu não tenho identificação dele. Deve ter chegado no meio do primeiro tempo. Já colocou ali, olha, mais uma substituição. Na hora que o time está em desenvolvimento, né, Gerson? É. Já chega por ali a camiseta número 2, o Rian bateu. Atenção, mais uma finalização. A bola bateu na trave e voltou nele, Gerson. Foi uma boa finalização dele, mas infelizmente a bola bateu na trave. Chegou agora o Desportiva em dois lances ali, né, Gerson? Não deu sorte. Chutou muito bem, uma bola cruzada, mas... Está precisando acertar ali a pontaria e a equipe do Desportiva, mas está chegando. É diminuir o placar. Já trabalha ali o goleiro Rian. Coloca a bola no ataque para ninguém. Melhor para o goleiro perto que só observa a bola e sai em remece do tiro de meta. Vai vencendo pelo placar de 3x0 o Cruzeiro. Vai, nesse momento, garantindo a sua vaga na grande final contra o Filadélfia. Já trabalha aqui o Rian. Gustavo se apresentou, recebeu, tentou tomar um passo errado. Atenção, chegou, conseguiu se recuperar. Tocou a bola, mas a bola chegou com o André. O André chegou fazendo a carga. Sobrou lá com o camisa número 2 do Cruzeiro. Já chega o Kaique. Acabou sentindo a finalização aqui do Wagner. Olha o André. Abriu. Caiu, o árbitro marcou falta. A primeira falta do jogo, a primeira falta do Cruzeiro, Gerson. O jogador Kaique está caindo fora da quadra, Gerson. Ele está sentindo a fora da quadra, mas a arbitragem já autorizou a substituição dele. Já está rolando a bola aqui. O Kaique já está se levantando. Já vai voltar para o banco de reserva. Gustavo tentou a marcação, ele tentou se livrar. Feito a finta, se atrapalhou um pouco. Observa que o Cruzeiro não vai mais lá em cima. Já fica só meia quadra. Só esperando dar o bote certo no erro de passo da equipe de desportivo. Trabalha mais uma vez agora aqui o Gustavo. Muito participativo o Gustavo, mas tecnicamente ele aparenta estar nervoso e vai errando muito o passo. Já colocou mais uma vez agora ali na disputa o Alisson. Abriu o Wagner. Passou! Rolou! Saiu. A bola saiu. Perdeu uma grande sança ali. O Wagner, na hora de tocar, perdeu o equilíbrio. O passe foi muito forte. Não tem condições do Iago chegar. Já trabalha o Rian, camisa número 2, pelo lado da desportiva. Mais uma vez recebe aqui o Gustavo. Troca de passe lá com o Caleb pelo lado esquerdo. No centro da quadra recebeu mais uma vez. Olha o passe forte. O André não conseguiu entender a jogada. E a bola sai e tira de meta para o goleiro. Infelizmente a desportiva não consegue construir uma jogada. Vai, Sérgio. Ela vai por ali. Atenção bateu! Ela não consegue construir uma jogada trabalhada. Ele já trocou várias formações, mas o jogo não está encaixando. É, o quarteto ainda não conseguiu. Não se acertou, é. O quanto que o Cruzeiro está jogando muito mais tranquilo no jogo. E com menos jogadores no banco. Com menos jogadores no banco, mas tem o placar em seu favor. Então é marcação, né? A quadra para tentar jogar no erro. Foi na bola aqui, caiu mais uma vez, levou a atenção, marcou a palca. E aplicou o cartão amarelo para o Caleb. Camisa número 10. Houve a falta, mas a arbitragem poderia ter segurado um pouquinho para dar essa vantagem. Eu ia acabar de perguntar isso. Não teria vantagem? É, mas a arbitragem, no momento que apita a falta, aí o jogo tem que parar. E a primeira falta. Se o Alisson tivesse esperado mais um pouquinho, teria dado essa vantagem. E poderia ser um gol, né? É, poderia ser um gol. Talvez o Alisson também poderia defender, porque na hora do apito o Alisson relatou. Mas deixar a jogada seguir seria o ideal. Mas já que apitou, para tudo, né? Já parou tudo. E uma falta para o Desportiva e outra falta também para o Cruzeiro. Já volta ali o Kaique. Atenção. Iago bateu. E o gol! Iago, camisa número 10. Na cobrança de falta do centro, no meio da quadra. Aceitou o goleiro, né? Aceitou o goleiro. O goleiro ali. Infelicidade agora do Petros, né, Gerson? É, infelicidade dele, né? Agora, César, o jogo não poderia reiniciar com o goleiro estar sentado na quadra. Tem que reiniciar com ele em pé. Mas segue o jogo. São observações técnicas que precisam ser colocadas, né, Gerson? É. Agora, o chute não foi tão forte. Ele tentou tirar, a bola passou por debaixo dele. Eu também não entendi qual foi a atitude do Petros agora nessa defesa. Tanto é que a bola foi rasteiro. Era uma bola defensável, né? Mas que ele tentou tirar com as pernas, né? Ou com os pés. Acabou deixando a bola passar. E a bola entrou no gol. 4x0 é o placar agora pro Cruzeiro. Um placar expressivo. Olha, atenção, mais uma vez lá vai o Alisson, bateu. Acho que eles pegaram o ponto fraco do Petros. Bola embaixo, rasteira. Não, é porque também a Desportiva tá saindo... A Desportiva tá saindo de forma muito desorganizada, né? Saindo de qualquer jeito. Então, o Cruzeiro, com uma marcação forte, tá roubando a bola e indo pro contra-ataque. A postura do Cruzeiro é defensiva. É defensiva, mas uma defesa muito desorganizada. Joga com o placar a seu favor. Aí ele força esse erro de passe que tá acontecendo agora, como o Gustavo foi dar um passe na ala e acabou jogando a bola pra fora. É muito bem. Aqui a mensagem dos nossos companheiros que estão acompanhando. Olha o lance. Chegou por ali, o Wagner interceptou. A Raíssa Santos, dizendo vamos com tudo. É, parece que hoje a premissão não tá alcançando as equipes. O Jari já saiu também, né? Hoje não tivemos a premissão. Pedimos mais uma vez desculpa. E lá vai ali o Wagner. Tentou passar. Olha o Danilo. Ficou com ela. Abriu no lado direito. Colocou. Cruzou. A tomada de decisão dos jogadores do Desportivo não tá sendo no tempo certo, né, Gerson? É, a tomada de decisão dele não tá sendo adequada, né? A marcação do Cruzeiro volta muito rápido e ele não tá conseguindo transpor isso. E lá vai por ali o Iago, o goleiro Petros, faz só a proteção. Ganha o tiro de meta. E sai aqui com o Gustavo pela ala direita. E já inverteu lá no outro lado e chamou o Pedro pra jogar. Trabalha por aqui. Agora o Caleb deixou a bola escapar. Olha o Iago. Chegou o Pedro. Atenção. Colocou. O goleiro saiu. Colocou a bola. Atenção mais uma vez. Trabalha com o Wagner. Ah, vem o Kaique. Na disputa com ele e o Gustavo. O hábito tá paralisando aqui. Mandou seguir, né, Gerson? A sinalização do Orivaldo, tá perfeito, gente? Não, porque faltou posicionamento. Por isso que ele não conseguiu sinalizar direito. E já coloca ali na disputa o Alisson. Junto com o Gustavo. O Gustavo faz a proteção. Deixa com o Pedro. O Pedro tocou aqui pelo lado direito. Tem o Caleb. Chega a marcação do Wagner. Também dobrou o Alisson a marcação. Conseguiu tocar a bola lá na esquerda pro Pedro. Já colocou o Gustavo. Buscou o lançamento pra ninguém. Mas se recuperou o Cabelo. Melhor pra defesa do Cruzeiro agora. O Wagner tem a posse de bola. Chega a marcação do Pedro. Aperta. Caiu. O hábito deu tiro de canto. 4 a 0 o placar. Em nome do Palácio dos Esportes. Bola Jundel. Bola oficial. Olha o lance. Perdeu. O Marcos. Camisa número 11 do Desportiva. Teve uma grande chance, Gerson. Umbalas Medel. A bola oficial da Liga de Futsal. Deputado Federal, Acácio Favacho. Deputado Estadual, Júnior Favacho. Vereadora, Luane Favacho. Trabalhando em prol do esporte. Edu Futsal, Amapaense. Prefeitura Municipal de Macapá. Em nome do prefeito, Doutor Furlan. E também da Secretaria Municipal de Saúde. Em parceria com a Liga de Futsal. Trabalha a bola ali. O Caique já tocou com o Wagner. Recebeu de volta. Chega a marcação do Marcos. Aconteceu um lance agora. O técnico da equipe da Desportiva. Entrou na quadra e deu um chutão na bola. Ele foi advertido com o cartão amarelo. Porque isso é uma atitude antidesportiva. Ele não pode, ele não pode entrar na quadra e tomar esse tipo de atitude. O Rian acaba de receber o cartão amarelo também. Junto com o Marcos, camisa número 11, do Desportiva. Eles se desentenderam lá na cobrança de arremesso lateral. Na disputa da bola, na lateral. E acabaram sendo punidos com o cartão amarelo. Olha o lance. O goleiro Petros faz a defesa. O treinador Armando Carvalho não gostou do Caique ter recebido o cartão amarelo. É porque foi o cartão amarelo muito bobo, né? Uma coisa que poderia ser evitada. Para um time que está se classificando para uma final. O jogador corre o risco de ficar fora. Ele tem uma quantidade pequena de atletas. Tem que se preocupar mesmo. Na disputa ali, o Petros fica com a posse de bola. Já armou a saída de lá com o Marcos. Camisa número 11, do Desportiva. Puxou para o meio. Trabalha aqui com o Gustavo. Chegou o Gustavo. Rolou. O goleiro está no chão. Já chegou ali mais uma vez. Atenção, tocou errado. O goleiro acaba se levantando. Essa jogada do goleiro Petros. Está normal, Gerson? Não, não está normal. Ele não pode ficar sentando na quadra. Se ele estiver nesse instante de atendimento, ele tem que comunicar arbitragem. E tem que comunicar arbitragem. Olha o nosso, atenção. Colocou o gol. Bateu. Gustavo tirou. O quinto gol ali do Cruzeiro. Evita o jogador Gustavo. Vai receber cartão amarelo. E o Gustavo já tem dois, né? Não. Foi o goleiro que recebeu o cartão amarelo, o Petros. Pela falta que ele fez. Pela falta que ele fez. O goleiro Petros recebe. A gente pensava que o Gustavo estava bem em frente, né? Achávamos que seria para ele. Mas foi para o Petros e o goleiro. Para o Petros e o goleiro. Mas não houve falta, né, Gerson? Hein? Não. A arbitragem não deu falta, né? A arbitragem deu só o cartão e deixou a jogada seguir. Mas se deu o cartão porque ele fez essa jogada fora da área, caracteriza que ele fez uma falta. Então deveria ter mandado anotar uma falta acumulativa. E lá vai ali o Jeremias. Atenção. Sobrou com o Caleb. Atravessou o Marcos. Não teve o domínio. Já está em quadra ali o camisa número 20 e o Floriano. Pelo Desportivo, Gerson. O treinador está buscando todas as alternativas para tentar diminuir isso e para cair. Já chegou ali o Wagner. Passou. Chega a marcação do Danilo. Camisa número 2. Faz a proteção. Faz a inversão. Saiu bonito ali com o Floriano. Mas o Floriano de cavalo caindo. O árbitro deu a mesma lateral. Houve falta, Gerson? Não, não houve falta, não. Está correto arbitragem. Já trabalha mais uma vez com o Floriano no centro da quadra. Busca ali o trabalho com o Danilo. Se apresenta aqui o Caleb. Já coloca a bola mais uma vez. Não tem para o que tocar. Trabalha pertinho. Essa inversão de bola na diagonal aí que está armando o contra-ataque do Cruzeiro. É porque o Cruzeiro está fechando no meio de quadra e está roubando a bola fácil. Está dobrando a marcação lá embaixo. E está roubando a bola fácil. Olha o Iago. Já partiu sozinho. Deus contra um. Atenção. Ele vai tocar. Colocou. Chegou. Bateu. Fechou. O quinto gol do Cruzeiro. O placar típico para todas as semifinais que nós tivemos aqui no ginásio. Em todas as categorias. A competição. A competição, né? O Desportiva não se encontrou hoje, né? O Desportiva não se encontrou. Já sentiu que está perdido, né? Não tem mais o que fazer, não sei deixar passar o tempo e valorizar muito a participação deles, que eles chegaram bem, né? Eu esperava ter um jogo mais disputado, mas o Cruzeiro foi muito superior. A Desportiva errou demais. Muito erro de marcação, erro de passe. Excesso de faltas, né? E mesmo com todas as mexidas que o treinador fez, né? Mas a falta foi clara, né? A falta foi clara. Aliás, a Vitragem está deixando de marcar algumas faltas que deveria marcar, né? O que não pode acontecer é isso, né? Começar a levar para uma tendência de um jogo violento. É, não é porque o jogo está 5x0 que você vai deixar de marcar. Você tem que marcar as faltas. Se der o cartão para o goleiro, era uma falta que deveria ser acumulada. Aqui não houve vantagem, tinha que voltar e dar a falta, né? A arbitragem também, quando o jogo está muito tranquilo assim, às vezes dorme. Eu costumo dizer que a arbitragem dorme. E não pode dormir, né? E não pode dormir. Tem que ficar concentrado, ficar atento. Manter o critério da marcação da falta. Manter o critério da marcação e marcar as faltas que existirem. Para que o jogo não corra para outra tendência, né? É, porque o jogador já está perdendo de 5x0. Ele começa a perceber que a arbitragem não marca a falta. Ele pode levar, em determinados momentos, até para um jogo mais violento. Já está por ali o Caio na disputa com ele, o Danilo. O jogador já está perdendo, bateu! Então a gente quer evitar exatamente isso. Até porque são garotos que estão ainda em um processo de formação, né? Até da questão da própria personalidade, às vezes é uma questão de temperamento e tudo. Então não tem que dar espaço para esse tipo de situação. Já tem ali o Alisson, posto de bola, chega a marcação do Marcos em cima dele. Cede o arremesso lateral. O Marcos também se destacando muito nessa partida. Muito bem o Marcos, correu muito, né? Faz uma recomposição muito boa, já roubou a bola, ó. Atenção, tentou a inversão lá pelo lado do Concai, não teve... Chegou ali o Cruzeiro mais uma vez, se livra o jogador de esportiva. Chegou muito forte o Cruzeiro agora, né? É aquela coisa, né? É esse tipo de lance que resulta quando você deixa o jogo fluir demais. A cobrança... A bola estava dentro da quadra, né? Dentro da quadra, ele não se atentou. E a reversão é clara, né? É clara a reversão. A bola tem que estar da linha para fora. Sobre a linha da quadra, né? Isso também. Já chega por aí agora o Danilo mais uma vez aqui. Já passou da marcação do Caio, tocou, bateu, tá de gol! Muito longe da meta, digamos, no Rio. Vai vencendo o placar de 5 a 0 ali o Cruzeiro. E chegando a sua segunda final, Gerson. É, o Cruzeiro que já está na final do Sub-15, né? Agora está chegando a final do Sub-17. Trabalho aí do Armando, né? Com essa garotada que tem... Dado bom resultado, né? Lá vai mais uma vez ali o Jeremias. Saiu o goleiro agora... Agora ele saiu tranquilo, né? Agora ele foi tranquilo. Atravessou, perdeu! O inacreditável futsal clube, Gerson! Dava para dominar e fazer o gol tranquilo. Quis bater de primeira o atleta ali, o número 5, né? Que é o Caio. E acabou perdendo um gol que... Dava até para virar meme, né? Deve pedir o Jardim para cá logo. Deixar a mala, né? É, e também dá até para virar meme isso aí, né? Um gol que não se perde, né? É a camisa do inacreditável futsal clube. Já chegou o Danilo ali, mas de uma vez chegou também agora o Alisson na marcação. O Danilo parou na jogada, a sensação chegou no cabo. Já chegou aqui. E lá vai ele, agora o Jeremias pitando a bola. Tem todos os calpaces ali por Caio. Fez a proteção e ganha remesso lateral. A equipe de Desportivo aparece e não consegue mais sair para o jogo, né, Gerson? É, está difícil para Desportivo porque não tem uma... O jogo não fluiu, né? Não produziu bom resultado. E isso aí, com o placar desse elástico, já 5x0, com pouco tempo, deve ficando cada vez mais difícil. 5x0 é o placar nessa decisão de semifinal entre Cruzeiro e Desportivo. O Cruzeiro vai pedir tempo técnico, Gerson. Vai fazer a equipe respirar. É só para respirar mesmo. Ter calma, ter paciência. Olha o drible no meio das pernas do Marcos ali, Gerson. E jogada do Alisson, hein? É, bela jogada. Bela jogada do número 4 do Alisson, né, para cima do Marcos. Dribble seco, né? Dribble de movimento, né? Muito bonito o drible dele. Você sabia que eles vão lá no YouTube acompanhar os jogos de Cruzeiro e separam os melhores lances deles? É importante fazer a edição, né? É uma motivação também, né, Gerson? É. Como a gente vinha falando, durante muito tempo, nunca uma transmissão ao vivo assim, direto, do ginásio, nas competições da Mapaíça. Mas a Liga veio para mostrar outra realidade, né? É, fazer algo diferente, né? E oportunizar, oportunizar aos garotos que guardem, né? Esses momentos, né? Para a vida. Hoje a gente tem a facilidade com a tecnologia de guardar esses momentos, né? Tem uma disputa ali. Fim de papo, Gerson. Fim de papo. Fim de papo, fim de jogo. Chega a final, a sua segunda final, o clube, o Cruzeiro, o Esporte Clube Amapaense, fundado em 1967. Né? Tem história, né? Tem uma grande figura do Cruzeiro, é o professor Betão. Né, né? Né? E... Tem história, o Cruzeiro, né? Ele era capitão da PM, Gerson? Ele era militar, né? Militar. Era militar. E... 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 55 anos de história do Cruzeiro, né? 55 anos. O time meio século ativo, né? É. E trabalhando pela primeira vez no futsal, Gerson. Pois é, né? Mais futebol, futebol amador, né? É isso. É assim como outros clubes. E a Liga foi organizando os clubes tradicionais do Amapá. É, Cruzeiro, Lagoa, né? Cruzeiro, Lagoa, foi do lado 71. É. E o Esporte Clube que tá se inserindo na Liga de Futsal agora. Macapá Esporte Clube, Macapá Esporte Clube também. Esse ano está trabalhando tudo bem. Esses são históricos, né? Esses fazem parte da construção do Amapá do tempo do território, né? O Macapá foi fundado em 1944. Um ano após a criação do território do Amapá. Com sede na Avenida Pab, né? Uma longa história, né? Uma longa história, né? Dirigentes como o Tapioca, o saudoso Wilson Senna. Hoje, hoje, que recebemos uma notícia... É o primeiro campeão do futebol profissional do Amapá em 1991. Tem muitos clientes do Amapá Clube. Né? Tem time máximo que tinha, né? Carnecran, Balu, Jardel... Jorge Costa, Gilberto, Juca, Mário, né? Finé, Porto Grande, Rui... O Amapá também tinha uma grande equipe. É, uma grande equipe. E no final, o Rui roubou aquela bola e cruzou na cabeça do Jardel, né? E o Jardel fez o gol. Sabia, César, que naquele jogo eu estava bem atrás da baliza e que o Jardel fez o gol? Eu não estava presente no estádio. Eu estava no estádio. Eu estava escutando pelo rádio. Eu estava no estádio, acho que foi novembro de 91, se não me engano. O técnico era o Temica. Val Temica, Garcia de Oliveira, que eu quero até aproveitar para mandar um abraço. Foi meu treinador de futsal em 1988. E o Temica era o técnico do Macapá. Daqui a pouquinho a gente volta para a grande decisão... E o Temica era o técnico do Macapá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto